Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje nós vamos aprender a fazer esta linda flor. Ela é linda, fácil e rápido de fazer. Eu espero que vocês gostem. Esta flor vocês podem estar usando para aplicação aí nos seus trabalhos, trilhos de mesa ou tapetes. Vai ficar linda aí na sua peça. E se você gostar aí da aula, deixa aí o seu like, seu comentário, compartilha aí o nosso trabalho para que mais pessoas venham aí conhecer o nosso cantinho. Eu usei aqui essas cores, mas vocês podem estar aí usando a cor da sua preferência, tá bom? E também para você que ainda não é inscrito aí no canal, que está chegando agora, que seja aí muito bem-vindo. Aproveita, vai aí embaixo, se inscreva, ativa aí o sininho de notificação para ficar aí por dentro de todas as novidades. E vai aí no sininho, gente, e ative aí na opção todas, tá? Porque aí todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, você vai ser notificado e vai poder estar aí acompanhando os nossos trabalhos, tá bom? Então, era isso, pessoal. E vamos lá, então, para o nosso passo a passo de hoje. Para a confissão aqui dessa peça, tá? Eu vou usar aqui o barbante multicolorido da Milano. Essa aqui é a marca da Uru Roma, tá? E esta cor, ela é a 910, ela é a cor lavanda. E esse novelo aqui, ele é de 225 metros, ok? O número 4, o número 6. E também, aqui, para as folhas, né? Para fazer esse detalhe aqui, nas folhinhas, vou usar aqui o barroco, tá? Multicolor, esse é da Círculo. E esta cor, ela é a 9536. Ele é um verde mesclado. Vou aqui trabalhar com a agulha de 3,5 milímetros. Vou aqui precisar dessa pérola, para mim estar colocando no miolinho da flor. E também aqui, uma tesoura para mim estar aí cortando o fio. Então, vamos lá, então, para o passo a passo da nossa flor. Vou iniciar aqui, tá? Fazendo a minha laçada inicial. Depois de fazer aqui a laçadinha, eu vou fazer aqui mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou voltar aqui na primeira correntinha, inserir a agulha dentro dela. E vou aqui fechar esse círculo aqui. Vou pegar esse fio, passar para esse lado. Já para mim, escondendo ele por entre os pontos. Depois de fazer aqui, tá? Fechar esse correntinho, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui dentro desse círculo, que eu fechei, vou aqui fazer mais um ponto alto. Então, aqui, eu fiquei com dois pontos altos. Então, aqui, eu vou trabalhar oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Laçar o fio na agulha dentro aqui desse círculo, trabalhar aqui mais dois pontos altos. Um, dois. Oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Novamente, dentro do círculo, mais dois pontos altos. Um, dois. Mais oito correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Passar o fio na agulha, novamente, dentro do círculo, mais dois pontos altos. Oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Voltar no mesmo círculo e trabalhar aqui mais dois pontos altos. Então, aqui, dentro desse círculo, eu vou ficar com um, dois, três, quatro, cinco, tá? Grupinhos aqui de dois pontos altos separados por oito correntinhas. Vou aqui fazer minhas oito correntinhas pra fechar aqui a minha volta. Fiz dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vou vir aqui na terceira correntinha, vou inserir a agulha dentro e vou fechar aqui essa minha volta. Vou vir pra dentro desse intervalo de oito correntinhas com um ponto baixo. E aqui, eu vou fazer uma correntinha, vou laçar o fio. E aqui, eu vou trabalhar três pontos altos. Um, dois. E três. Duas laçadas na agulha, agora, eu vou trabalhar dois pontos altos duplos. Fiz o meu primeiro ponto alto duplo, duas laçadas na agulha. Aqui, eu vou fazer o meu segundo ponto alto duplo. Fazer uma, duas, três correntinhas. Voltar aqui, vou prender com um ponto baixo e formando aqui um pico. Duas laçadas na agulha e vou trabalhar aqui mais dois pontos altos duplo. Fiz os dois pontos altos duplo. Agora, eu vou trabalhar mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Fazer um ponto baixo depois dos três pontos altos. Isso vai ser tudo no mesmo espaço aqui das oito correntinhas. Laçar o fio, vim aqui para o próximo espaço à frente, novamente, um ponto baixo. E vou, aqui, começar a trabalhar três pontos altos. Um. Dois. E três. Duas laçadas na agulha e fazer aqui dois pontos altos duplo. Um ponto alto duplo, duas laçadas. Vou, agora, fazer o meu segundo ponto alto duplo. Uma. Duas, três correntinhas. Voltar aqui. Prender com um ponto baixo, formando um picô. Duas laçadas na agulha. E voltar aqui e fazer repetição. Dois pontos altos duplos. E três pontos altos normal. Um, dois, e três. E no mesmo espaço, eu vou aqui fazer um ponto baixo. Já vou vir aqui para o próximo espaço à frente, fazer um ponto baixo. E fazer essa mesma repetição. Tá? Fazer os três pontos baixos, dois, dois pontos altos duplo, um picô, mais dois pontos altos duplo, três pontos altos e um baixo. O mesmo que eu fiz aqui. A mesma repetição. Tá bom? Então, vou trabalhar essa minha volta toda. E volta aqui no finalzinho, para nós a sequência e o trabalho. Depois de terminar de fazer aqui a minha pétala, tá? Eu vou fechar aqui. Aquela correntinha, tá? Que é ponto baixo, perdão. Pegando aqui essas duas laçadas que nós temos. E vou aqui fechar com um ponto baixo. Fazer de novo ponto baixo aqui. Então, vamos fazer a repetição. Pronto. Prendi aqui com um ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui por trás, tá? Da pétala. E vou vir aqui... Pegando... Os pontos altos aqui por trás, os pontos que eu fiz, tá? E vou aqui caminhando até chegar no meio. Aqui, onde nós temos o picô. Vou pegando de dois em dois. Pegar aqui mais dois. Pegar mais dois. Pronto. Cheguei até aqui na direção que eu tenho, tá? Vou pegando aqui por trás. E vou inserir a agulha bem aqui, tá? No meio. Pegar aqui por baixo, ó. Vou inserir a agulha aqui por baixo. E vou aqui prender com um ponto baixo. Depois de prender aqui com um ponto baixo, eu vou trabalhar sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Novamente, eu vou pegar aqui no meio. Olha, né? Onde temos o meio dela aqui. Eu vou pegar aqui por baixo. E prender com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Novamente, aqui no meio da pétala. Pegar aqui por baixo. Prender com um ponto baixo. Fazer aqui as sete correntinhas. Vou na outra pétala, novamente, a mesma repetição. Pegando aqui no meio. Prendendo com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Novamente, pegando no meio. E vou aqui fazer ponto baixo. Três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Cheguei aqui naquele ponto baixo. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui, por esse intervalo que eu tenho aqui, ó. Das cinco correntinhas. Vou aqui fazer uma correntinha. E vou aqui, novamente, trabalhar três pontos altos. Um, dois, três. Depois de trabalhar os três pontos altos, eu vou aqui fazer duas laçadas na agulha. E vou trabalhar aqui dois pontos altos. Ponto alto os duplos, tá, gente? O começo é a mesma, essa mesma pétala nós vamos fazer aqui, tá? Por isso que eu vou só fazer essa aqui, tá? Porque é a mesma sequência dessa outra pétala ali. Fazendo o picô, novamente, os dois pontos altos duplos. Agora, vou fazer os três pontos altos normais. E um ponto baixo. E vim pra próxima argolinha, fazer um ponto baixo. Então, essa é a mesma repetição que fizemos aqui. Essa mesma pontuação que fizemos aqui nessa pétala, nós vamos fazer nessa de trás, ok? Então, vou trabalhar a minha aqui e volto aqui no final com vocês pra nós dar sequência aí ao trabalho. Pronto, finalizei aqui. Agora, eu vou aqui fazer um ponto baixo. E nesse ponto baixo aqui à frente, vou pegar aqui as duas laçadas e vou aqui prender. Vou virar agora aqui o meu trabalho, tá? E agora, nós vamos fazer a argolinha de estar aqui fazendo as folhinhas, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou caminhar aqui, tá? Igual eu caminhei ali atrás, que eu mostrei pra vocês, pegando as duas perninhas do ponto. Vou indo com um ponto baixíssimo. Vou pegando de duas em duas. Até chegar aqui no meio, tá? Do trabalho. Cheguei aqui na direção de termos, fizemos aqui, ó. Temos o picô, fizemos o picô. Então, vou aqui, enfiar a agulha aqui dentro. Pegar aqui por baixo. E fazer um ponto baixo. Vou agora fazer oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou vir novamente na próxima pétala, pegando por baixo. Fazer, prendendo ponto baixo, novamente, as oito correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E assim, fazendo por toda a volta, tá? Fazendo as cinco argolinhas. Vou fazer as minhas aqui, e eu já volto com vocês. Pronto. Já fiz as cinco argolinhas. Vou vir aqui nesse ponto baixo. Vou pegar aqui, ó. As duas assadas. Vamos fechar com ponto baixíssimo. Vou fazer aqui uma correntinha. Agora, eu vou pegar aqui a agulha. A tesoura, perdão. Vou cortar aqui a ponta do fio. Vou puxar. E agora, só puxar esse nó aqui. Depois dessa ponta de fio, tá? A gente vai arrematando aqui, escondendo por trás. Então, aqui por trás, já ficou pronta aqui as nossas cinco argolinhas. Tá? Agora, nós vamos dar sequência aí, tá? A nossa próxima. Volto, que é a última aqui, que é a das folhinhas. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o meu verde mesclado. E vou aqui fazer uma laçada inicial. Vou vir aqui em qualquer argolinha dessas. Tá? E vou aqui prender com um ponto baixo. Prendi aqui com um ponto baixo. Vou fazer aqui uma correntinha. E vou aqui fazer três pontos altos. Um. Dois. E três. Depois de fazer aqui os três pontos altos, eu vou trabalhar aqui quatro pontos altos duplos. Fiz duas laçadas. Perdão. Três pontos altos duplos. Isso aqui. O primeiro, duas laçadas na agulha. Vou fazer aqui o meu segundo. Duas laçadas. Vou vir fazer o meu terceiro. Ponto alto duplo. Aqui, tá? Nós vamos ficar com três pontos altos normal e três pontos altos duplos. Vou aqui fazer três correntinhas. Vou voltar aqui e vou prender com um ponto baixo, formando picô. Duas laçadas na agulha. Vou aqui trabalhar os três pontos altos duplos. E, novamente, aqui, tá? Nesse mesmo intervalo, os três pontos altos normais. Um, dois, e três. Vou vir no mesmo espaço aqui. Vou aqui fazer um ponto baixo. Aqui, chegamos onde temos aquele ponto de fio. Então, nós vamos escondendo ela aqui por entre os pontos. Vou aqui, próximo espaço, fazer um ponto baixo. E fazer essa mesma repetição aqui, tá? Fazer os três pontos altos. Duas laçadas na agulha. E vim trabalhando aqui os três pontos altos duplo. Fiz aqui o meu segundo. Vou para o meu terceiro. Vou fazer isso aqui de novo. E as três correntinhas e o picô. Então, assim, eu vou repetir por toda a volta. Tá fazendo aqui essa mesma repetição aqui do verde mesclado. Por todas as argolinhas. Vou trabalhar a minha aqui. Quando chegar no final, volto com vocês. Chegando no finalzinho, eu vou arrematar aqui naquele ponto baixo que fizemos, tá? Eu vou arrematar, cortar o fio e vim escondendo aqui por trás. Depois, eu vou vir aí já com ela pronta. Já pra nós estar aí aplicando a pérola aqui no miolinho. Pronto, meninas. Já terminei aqui de trabalhar a nossa flor. Já arrematei o fio aqui por trás, tá? Deixei já prontinho. Agora, eu vou aqui pegar a pérola. Essa pérola é uma pérola grande, tá? Pra colocar aqui no meio da flor. Aqui no miolinho. Como a flor é aí um tamanho não pequeno, tá? Então, tem que ser aí uma pérola compatível aí o tamanho dela. Então, essa aqui é... Ideal aí pra estar colocando. Eu vou pegar aqui o fio, tá? Esse fio aqui é do mesmo da... Que trabalhando na flor. Como ela é o fio seis, tá? Ele é de seis fio, partinha aí no meio, tirando três fio pra um lado e três por outro. Então, essa parte desse fio, eu vou aqui colocar na pérola. Pra nós estar aí... Tá trabalhando ela. Já passei aqui, tá? Na pérola. Eu vou pegar aqui a agulha, vou vir aqui dentro do lado avesso, tá? Do avesso pro direito, aqui pegando no meio. Vou aqui puxar esse fio aqui pro lado avesso. Tá? Com cuidado aí pra não soltar a pérola. Vou pegar desse lado aqui, tá? Pegando também aqui por... No meio dos dois fios. E vou aqui puxar essa ponta de fio aqui pro avesso também. E agora, eu vou aqui virar, tá? O trabalho. Vou aqui pegar... Opa! Parece que só... Quase soltou aqui, mas nós vamos puxar aqui. Puxei. E agora, eu vou aqui dar um nó aqui por trás, tá? Vamos dar um nó... Pra ficar aí... Presa aí a nossa pérola no miolinho aí da flor. Eu vou pegar aqui a tesoura, vou cortar o fio. Então, está aqui já, tá? A nossa flor finalizada. Gente, essa flor aqui, ela é ótima aí pra vocês estar aplicando seus tapetes, tá? Muito linda. Eu amei esse modelinho. E espera aí que vocês tenham gostado também. E aqui está, então, a nossa flor já finalizada. Depois que vocês terminar aí, vocês dão uma ajeitadinha nela, tá? Pra... Pra ela ficar aí mais bonita do que tá. Então, aqui está a nossa duas flores prontas. Eu espero aí que vocês tenham gostado, ok? Se tiver gostado, deixa aí o seu like, seu comentário, compartilha os nossos vídeos, tá? Pra que mais pessoas venham conhecer o nosso cantinho. Então, eu vou ficando por aqui com a nossa videoaula. E até a próxima, se Deus assim os permitir. Fiquem todos com Deus.